Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, não tem uma notícia muito boa para dar aqui nesse vídeo, ok? Vamos falar aqui de Suzana Vieira, que é o que ficamos sabendo. Hoje estaria com leucemia, que é um câncer que ocorre na formação das células sanguíneas. Informações que temos é que a doença estaria estabilizada. A atriz Suzana Vieira começou as sessões de quimioterapia logo no começo do ano e não deixou os sintomas em evidência. Ao que se sabe, ela estaria com leucemia há três anos, segundo informações do jornalista Léo Dias. Ele ainda revelou que esta revelação foi feita no último sábado, dia 9, por ela própria e irá ao programa do Faustão nos próximos dias, ok? Então é isso gente, fica aqui a informação, tá certo? Se tivermos outras atualizações, colocamos aqui no canal. Se você não quer perder nada dos famosos, fazenda principalmente, se inscreve aqui no canal. Também deixe aqui nos comentários a sua mensagem de força e fé para Suzana Vieira. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus.